Bom, pessoal, então agora a gente começa o estudo de uma das classes das modalidades anestésicas. Eu acredito que, dentre todos os fármacos que a gente pode usar, essa é a classe que mais eu tenho possibilidades. É a etapa da anestesia que a gente mais pode brincar, se é que é assim dizer, com os fármacos, com as possibilidades de associação, tem muito fármaco no mercado, então vocês vão ver bastante nomes, então a gente já fala bastante de nomes. E a sigla para essa etapa, para essa fase é MPA. Então quando a gente fala, vou aplicar MPA, vou aplicar a medicação pré-anestésica. Pré-anestésica porque eu estou iniciando ali, preparando o meu paciente para um determinado procedimento, uma determinada anestesia. Então o que é de fármaco, o que é de classe farmacológica que a gente pode utilizar como MPA? Então os bens e diazepínicos, falei que a gente ia voltar a comentar sobre eles, então a gente pode usar os bens e diazepínicos como medicações pré-anestésicas. A classe dos fenotiazínicos, dos agonistas alfa-2-adrenérgicos, que são fármacos hoje que nos ajudam muito na medicina veterinária, na medicina eles também utilizam bastante, eles conferem um grau de sedação muito bom, eles preparam bem o paciente ali para o procedimento subsequente. A gente tem muitos fármacos que são bem seguros, que a gente consegue utilizar durante a anestesia. Os opióides, os opióides têm uma observação aqui. Os agonistas alfa-2 também, eles vão aparecer para vocês em mais de uma modalidade anestésica, em mais de um ponto. Porque a gente administra os opióides como uma forma de preparo de MPA, então eu preparo o meu paciente já dando opióide, e outros tipos de opióides também vão aparecer no transanestésicos, durante a manutenção da anestesia. E aí eu vou falar com relação quais as particularidades dos fármacos que vêm no MPA e os fármacos que vêm durante a anestesia. Os anticolinérgicos são fármacos que são utilizados também como medicação pré-anestésica. Então a gente já viu lá em farmacologia, os dois principais que a gente utiliza, que é a atropina e a escopolamina. E os antagonistas de M&MDA, que também estão chegando aí como uma boa alternativa de medicação pré-anestésica que pode ser dada inclusive em casa. Então o tutor administra em casa e aí ele traz o gato, por exemplo, já com um perfil ali sendo preparado para anestesia. O gato não gosta de sair de casa, é muito estressante para ele, né, esse processo de tirar ele da zona de conforto. Então já tem uma indicação, inclusive isso é um consenso em anestesia, de você começar a aplicação já em casa. A gente vai falar de cada uma dessas classes, podem ficar tranquilos que a gente vai destrinchar cada uma. Bom, quando a gente pensa em protocolos de MPA, de medicação pré-anestésica, tem muitos objetivos do porquê que a gente faz, né. Então o primeiro deles, não mais importante que o resto, mas é muito importante para a gente na veterinária, que é a diminuição do estresse do paciente, daquela condição que a gente não conseguiu explicar para ele antes, né. Então nós, quando vamos passar por uma cirurgia, por uma anestesia, a gente faz uma entrevista com o anestesista antes. Então é feito, inclusive é chamado de entrevista mesmo, não é nem uma consulta, é uma entrevista com o anestesista. E aí você tira todas as dúvidas, né. As pessoas têm medo de sentir dor, elas têm medo da anestesia geral. Então o fato de você obter uma informação prévia sobre o que vai acontecer é muito mais fácil, né. facilita ali todo o processo, diminui a ansiedade, diminui o medo. Nós, na veterinária, nós não podemos fazer isso, né. A gente diminui o medo e a ansiedade do tutor, mas do animal não. Então ele não vai entender o que está acontecendo. Por mais que a gente tente, ele pode, muitas vezes, acabar tendo uma reação, né, estressante com aquela condição de você tirar ele da caixa, né, no caso de um gato ou tirar ele do colo do tutor, no caso de um cão. Então a MPA, ela serve para diminuir o estresse do paciente, né, para a gente minimizar um pouco esses efeitos. Ela é uma etapa do protocolo que é muito importante para preparar esse paciente para a anestesia, seja ela geral ou loco ou regional, tá. Então tem vários tipos, né, de anestesias que a gente pode fazer durante alguns procedimentos e a MPA, ela prepara para esses tipos de anestesia. A MPA também pode ser utilizada como uma forma de contenção química. Então, por exemplo, paciente que vai fazer uma ultrassonografia abdominal e ele é um pouco tenso ou ultrassonografista, ele precisa de um relaxamento um pouco maior, a gente pode administrar uma medicação pré-anestésica com um efeito tranquilizante sedativo que já vai resolver o problema para aquela situação. Não necessariamente ele tem que entrar em anestesia geral. vai fazer um raio-x, posicionamento vai ser desconfortável. Muitas vezes a gente consegue já só com uma medicação pré-anestésica resolver. Um outro efeito super importante quando a gente adiciona a medicação pré-anestésica no nosso protocolo, a gente potencializa efeitos de outros fármacos, como os fármacos indutores da anestesia geral. Isso é um efeito adicional, um efeito sinérgico, né? Então, se a gente utiliza medicação pré-anestésica e utiliza de forma correta, eu diminuo a dose do que eu vou usar lá na frente. E isso minimiza efeitos adversos dos outros fármacos. Então, eu consigo uma estabilidade hemodinâmica melhor, eu consigo uma anestesia mais estável durante todo o procedimento. eu diminuo esses eventos, né? Que vão ser adversos e muitas vezes até perigosos aí para o paciente durante a anestesia. Ele propicia uma indução anestésica então mais suave, né? Porque o sistema nervoso central, quando ele começa a perceber que ele está sendo apagado, ele meio que tenta estimular demais, se estimular demais para sair daquela condição. É uma forma de proteção. Então, durante uma uma indução anestésica, se o paciente não está bem sedado previamente, ele pode excitar e isso é uma forma de proteção do sistema. Ele pensa assim, opa, estão tentando me apagar, mas por que estão fazendo isso? Vamos acelerar a nossa atividade. E aí, o animal acaba excitando. Isso é ruim, isso é uma indução anestésica ruim, estressável, né? Então, para deixar esse procedimento mais suave, a gente utiliza a medicação pré-anestésica como um objetivo sedativo ali para auxiliar no processo de indução. Ele minimiza um pouco a atividade reflexa autonômica, então aqueles desbalanços de hora atividade para simpática, hora atividade simpática, a gente consegue trabalhar para controlar um pouco mais isso, quando a gente vai formular um protocolo. Eles podem promover, dependendo do fármaco que você colocar analgesia, e aí entram os agonistas alfa-2 e os opioides, né, nessa, para esse objetivo, e eles conferem um mio relaxamento, né, prévio ali à cirurgia. Tem cirurgias em que eu preciso que meu paciente esteja bem relaxado, para o cirurgião isso é bom. Cirurgias ortopédicas, onde ele vai manipular muito o músculo, grupo muscular vai atrapalhar ele acessar o osso. Então, a gente já utiliza medicações que têm um potencial mio relaxante, tá? Óbvio que para cada protocolo eu vou ter uma característica maior ou menor, dependendo ali do que você formular, tá? Então, a gente pode fazer associações, eu posso usar só um fármaco, eu posso usar mais de um, então tem várias possibilidades de associações ali como medicação pré-anestésica. Momento importante, eu falo assim, que a gente pensa na MPA só como uma etapa de aplicação, de medicação. Não, a MPA é um período, uma fase da anestesia em que você está se organizando, tá? Então, tem que ter organização nessa hora, você está com o seu paciente já na mão, né? Você já tem uma responsabilidade ética ali do seu lado, então, eu preciso saber o que eu estou fazendo, eu preciso ser organizado para que todo o resto caminhe de forma adequada, né? Então, é toque ou é organização isso? É organização, né? Um pouco de toque também, porque se você bagunçar a minha seringa em ordem, eu não consigo trabalhar, tá? Então, pode ver, sempre vem primeiro de um, depois de cinco, depois de três, depois de cinco, depois de dez, e o status é por último. Então, é uma forma da gente se organizar, né? De saber o que você está fazendo. Quando a gente está fazendo, quando a gente está pensando no protocolo de MPA, a gente já está calculando todo o resto, então, no caso aqui, nessa foto da direita, eu tenho a medicação pré-anestésica que vai ser administrada na primeira seringa, aí eu já tenho as induções anestésicas para colocar esse paciente de anestesia geral na segunda, terceira e quarta seringa e o anestésico local que vai ser utilizando para bloqueio regional na última, tá? Então, a gente identifica essas seringas, né? Aqui, no caso, está virado para baixo, mas eu identifico com caneta, né? De CD, caneta permanente, para que eu saiba qual é o líquido, olha como as cores são muito parecidas. Ah, o Propofal é branquinho, dá para saber o que é. Pentabiótico também é. Tá? Então, tem que identificar sim, para você saber o que é que tem dentro daquele, daquela seringa para não administrar de forma errada. Então, é a hora que você começa a se organizar, tá? Se começar bagunçado, o resto vai ser bagunçado, não vai ter jeito. Bom, depois que a gente calcula, então, a medicação, aqui é um videozinho, eu acho que não tem som, mas eu vou narrando. Depois que a gente calcula a medicação, o paciente, ele ainda está totalmente consciente, acordado, a gente vai fazer essa Jaqueline, a Marina, uma pacientinha que vai fazer cirurgia. Então, a Jaqueline vai fazer a aplicação intramuscular. Geralmente, isso não é regra, mas geralmente a medicação pré-anestésica, ela é aplicada via intramuscular. Em equinos e ruminantes, a gente faz muito pela via intravenosa. Por quê? Porque a área onde você aplica pela via intramuscular, ela demoraria um pouco para absorver a medicação e distribuir essa medicação. Em equinos, a velocidade de absorção e distribuição pela via intramuscular é muito maior em relação a cães e gatos, por causa da área muscular deles. Então, para chegar em grandes vasos, uma aplicação, por maior que seja a agulha que você utiliza, vai demorar. Então, no cavalo, se você faz pela via intramuscular a mesma medicação que você fez no cão, nele vai levar 30 minutos para efeito máximo, enquanto que no cão de 5 a 10. Então, assim, demora muito. Depois que a gente faz a aplicação, você não fica mexendo no paciente, porque eu preciso que essa medicação faça o efeito sedativo ou tranquilizante. Então, vamos acompanhar aqui o videozinho, tem 3 minutinhos. Ela vai aplicar e na sequência esse animal vai apresentar ali um efeito sedativo. Então, já está tudo puxado na mesma seringa. A gente geralmente faz entre os grupamentos musculares ali caudais à coxa, semimembranoso e semitendinoso. Aplicou. Ela vai olhar se aplicou direito, dá uma abanadinha no rabo. Todinha. Ó, 5 minutinhos depois, ó, alguém anotou a placa? Ó, já está molinha, está vendo? Ó o olhinho de bêbada. Já querendo encostar, está vendo? Brigando um pouquinho ainda com a sedação. Aí, ó, animal sedado, né? Moderadamente sedado, porque ela ainda está meio responsiva. Essa hora, a hora que relaxou, relaxou, aí a gente vai fazer o preparo, né, para o acesso venoso. A gente não faz isso antes, exceto em grandes. Em grandes a gente faz acesso antes. Mas em pequenos, a gente só vai fazer o acesso, né, a cateterização ali e a tricotomia da cirurgia depois que foi feita a MPA, né? Ela vai deixar melhor, está vendo? Tem animal que não está acostumado com a maquininha de tricotomia, né? Com o som. Isso estressa, né? Aí, depois disso, a gente vai fazer o acesso venoso. Eu vou voltar um pouquinho aqui para o acesso. Ela fez um pouco rápido. Quando a gente estiver lá na prática, não sei se vocês tiveram um treinamento de acesso venoso, acho que talvez na semiologia. Vocês vão ver que ela está segurando o cateter. O cateter, ele tem duas conexões. Uma que é o plastiquinho que vai entrar mesmo na veia, né, o dispositivo que vai entrar na veia. E dentro dessa cânula, eu tenho um mandril que é de ferro e que ele vai servir como um guia, certo? Então, vocês vão ver que aqui no final volta sangue a hora que ela entrou realmente no vaso. Nesse momento é que ela corre o dispositivo que vai ficar, o cateter, propriamente dito, e tira depois o mandril. Só que ela não pode soltar o mandril antes de retirar o garrote, né? Então, ó, colocou, aí, ó, voltou sangue aqui atrás. Ela já viu que voltou sangue aqui atrás. Ela vai segurar o mandril e correr só o cateter. Ó, correu o cateter, ela tentou tirar o mandril, voltou sangue aqui. Quem está aqui como auxiliar, solta o garrote e aí ela vai tirar essa tampinha de trás e conectar aqui no cateter para não vazar sangue. Ó, segurou, tá vendo? Vai lá, coloca. E aí, ela vai fazer a fixação desse excesso no bracinho do paciente. A fixação para a cirurgia, eu não posso tampar isso tudo. Então, primeiro eu passo um esparadrapo só em cima do cateter. Eu, particularmente, não gosto de fazer isso, eu passo por cima já. Mas, ó, passo um esparadrapo em cima do cateter. deixo bem fixadinho, tá vendo que ela não apertou, mas ele tá firme. Acesso para a cirurgia, ele tem que ser bem feito, ele tem que ser limpo e ele tem que ser bem fixado, porque esse animal, ele vai, a gente joga a mão dele para trás, aí ora para o lado, então pode acontecer ali de alguém puxar esse acesso. agora ela vai colocar uma conexão aqui na ponta, que é um plastique, um adaptador que a gente chama de PRN, é como se fosse uma borracha que a gente consegue introduzir agulhas para poder fazer as infusões ali via intravenosa. Então, o pacientinho já tá de acesso ali, bonitinho, ok? Depois eu posto esse vídeo para vocês verem com mais calma. Mas, agora, o meu paciente está preparado para a cirurgia, foi muito mais tranquilo de fazer o procedimento porque ele já tá mais relaxado. Aqui é um outro vídeo de acesso. E aí voltou sangue, aí eu vou correr só o catéter, soltei, vai fazer um baita de um barulho, cachorro susto, sem tirar o mandril. Aí agora a gente retira o mandril e coloca uma tampinha ali para não deixar o sangue vazar. E aí a gente faz a fixação do catéter primeiro, sem tampar a rosquinha porque a rosquinha a gente vai usar. Essa rosquinha aqui, a gente vai usar. E aí depois, se precisar, a gente faz a colocação do PRN, tá? Eu sou bem chata para acesso venoso, chata mesmo. Se tiver sujo os paradrapos, eu já mando trocar tudo. Aí fica feio, né? Fica longento. Bom, quando a gente vai escolher, então, o nosso protocolo, né? Fazer as associações, eu preciso pensar em algumas, é... alguns fatores ali antes de formular o meu protocolo. Então, primeiro, quem é o meu paciente? Né? É um gato? É um cão? É um cavalo? É uma ave? É um réptil? Né? Qual é a condição desse paciente? Ele é idoso? Ele é novo? Né? Qual é o procedimento que vai ser feito? Então, tem que pensar nesse paciente como um todo. Qual que é o metabolismo mesmo dele? Como que tá esse perfil metabólico? Né? Ele vai conseguir metabolizar bem? Não? Eu preciso, né? Ter essa informação antes? Eu tenho essa informação antes, né? Através de exames? E a gente pensa em possibilidades de associações sempre. Quanto melhor as associações, mais baixas, mais baixas serão as doses que eu vou utilizar. Tá? Então, às vezes, quando a gente usa um fármaco só, vocês vão ver que geralmente a gente tem que subir, né? Essa dose pra chegar ali no efeito que a gente quer. Bom, vamos falar agora então de cada uma das classes. A gente vai falar de nomes de fármacos agora. Primeira classe que eu vou citar são os bens de azepínicos, que a gente até falou um pouquinho ali na farmáco. Quem representa essa classe é o midazolam, o diazepam. E a gente pode colocar aqui como um outro bens de azepínico, só que ele nunca vai vir sozinho, que é o o zoletil, que é o zolazepam. Então, o zolazepam é um bens de azepínico que vem numa formulação já pronta do zoletil. Só que ele nunca vem sozinho, ele vem zolazepam com tiletamina. Tá? A gente não consegue separar. Se você quiser usar só o zolazepam, você não consegue. Tá? O midazolam vem separado, uma ampola só com ele e o diazepam vem numa ampola só com ele. Tá? Qual é o mecanismo desses fármacos? Eles aumentam a atividade gabaérgica. Então, a atividade gabaérgica está relacionado deixa eu desenhar pra cá. Está relacionado ao fluxo Então, receptores do tipo gaba quando ativados eles aumentam o fluxo de cloro pra dentro do neurônio. Cloro tem carga negativa. Então, toda vez que eu falo que a atividade é gabaérgica, isso está relacionado a aumento de atividade inibitória de um neurônio. Então, quanto mais carga negativa eu tenho dentro do neurônio, mais negativo ele fica. Então, no repouso ele chega em menos 110 milivolts. Ou seja, esse neurônio ele fica com caráter de hiperpolarização. Quanto mais negativo ele está, mais difícil dele exercer ali a sua ação de despolarização. Então, é esse o mecanismo que o midazolam e o diazepam fazem e por isso é que eles são fármacos também anticonvulsivantes. Então, efeitos desses anestésicos, o que é que a gente vai esperar deles? Eles têm um efeito hipnótico e isso pra gente na veterinária é até um pouco ruim. Porque quando os animais eles perdem a consciência, a noção do que está acontecendo em volta, eles tendem a ficar um pouco excitados. Então, dependendo do animal, ele pode ter um efeito de excitação após a administração do benzo jazepínico. No animal que está convulsionando, isso não acontece, porque ele já tem uma ativação excitatória exacerbada. Então, quando a gente usa, eu vou ver o efeito contrário, eu vou ver um efeito de inibição, de diminuição de atividade. Se você administra um midazolão de jazepã em um animal que não é epilético, não está convulsionando, ele está saudável, pode acontecer um efeito rebote de excitação, por conta desse efeito hipnótico. Então, eles ficam nesse estado de hipnose e isso faz com que o sistema meio que tente sair daquela condição excitando. Então, pra gente na veterinária, às vezes, isso é até ruim. A gente consegue resolver esse efeito associando ele a outros fármacos que deprimem, então fazendo midazolã com mais outra medicação, aí a gente bloqueia esse efeito. Eles são bons anticonvulsivantes, então animais que têm convulsão é uma indicação colocar no protocolo. Possuem efeito amnético, então não sei se vocês já fizeram endoscopia, quando fizerem, cuidado com quem vocês forem levar pra acompanhar vocês, porque além de efeito amnético, ele é o fármaco da verdade. É que o cachorro e o gato não falam, mas a gente fala e aí durante o procedimento a gente tem uma tendência a soltar umas verdades, então cuidado com quem vai com você, porque senão você fala umas porcaria ali e a pessoa não podia ouvir. Então, leva sempre a pessoa, sabe, aquela melhor amiga, mamãe, ou se mamãe também não puder ouvir, não leva a mamãe, porque senão a gente fala umas verdades. É muito engraçado a recuperação da endoscopia na sala, porque as pessoas começam a falar umas coisas nada a ver, né, e elas não lembram, porque ela tem um efeito amnético, a gente aí esquece absolutamente tudo que aconteceu. São ótimos miorrelaxantes, então relaxam bem musculatura esquelética, e uma vantagem é que eles não deprimem muito o sistema cardiorrespiratório, isso é um pouco dose-efeito, tá, então em doses altas eu noto uma depressão principalmente respiratória, por causa de efeito miorrelaxante, porque a respiração ela também não depende de musculatura intercostal, então quanto mais eu deprimo, mais eu vou observar um déficit respiratório, então em altas doses midazolante e azepam podem deprimir parte respiratória, parte cardíaca não muito, tá, por conta disso, por conta de diminuírem a atividade, né, excitatória do sistema nervoso, eles reduzem consumo de oxigênio cerebral, isso é importante, por exemplo, para um paciente no trauma, então se eu diminuo o consumo, ou inclusive o paciente com convulsão, se eu diminuo o consumo de oxigênio cerebral, esse tecido consegue trabalhar, né, com mais tranquilidade, com mais folga, com baixas quantidades de oxigênio. Uma informação que é importante para aqueles pacientes que podem apresentar algum nível ali de hepatopatia, esses fármacos, eles dependem muito de proteína plasmática para que tenha uma fração reservada e uma fração livre, tá, a fração livre é que é responsável pelo efeito. Quando a gente fala que a ligação à proteína plasmática é muito alta, significa que eu preciso de uma fração reservada alta para que tenha poucas moléculas livres para fazer o seu efeito. Quanto mais moléculas livres eu tenho, maior vai ser o efeito farmacológico ali daquela medicação. E o midazolol e o diazepol eles dependem muito de proteína plasmática para ter essa fração reservada de 97% a 98%. Quando a gente atende, quando a gente vai pegar um paciente que ele tem hipoproteinemia, o que é que eu tenho que fazer? Reduzir a dose. se eu tenho diminuição de proteína plasmática, tá? Por que que eu tenho que reduzir a dose? Porque a fração livre dele vai ser muito maior. Se a fração livre dele vai ter muito maior, ele não vai conseguir chegar nesse nível de ligação, então eu tenho que diminuir a quantidade de anestésico que vai estar disponível, tá? Reduzindo a dose. Ou muitas vezes nem utilizar, né? Então, tomar um certo cuidado aí na hora de formular o protocolo. Então, as vantagens quando a gente utiliza esses fármacos é que eles alteram minimamente alguns parâmetros fisiológicos, eles são seguros até para essa parte cardiorrespiratória. Nos animais, eles são sedativos de leves a moderados, tá? Então, não é assim o melhor sedativo a ser utilizado. a gente usa mais pelo efeito anticonvulsivante, pelo efeito miorrelaxante do que pelo efeito sedativo. Eles são sedativos, mas são sedativos de fracos a moderados. Em animais muito jovens, então neonatos, nos pacientes geriátricos e nos pacientes críticos, a gente observa um efeito um pouco mais evidente desse efeito sedativo, tá? Por conta mesmo de uma inabilidade ali de biotransformação. Então, o neonatos, ele vai bem, ele seda bem. Em aves, ele também tem um bom efeito sedativo, em répteis, né? Então, nesses pacientes em particular, a gente pode trabalhar com doses mais baixas, porque o efeito sedativo vai ser um pouco melhor, né? E uma vantagem é que eles são ótimos miorrelaxantes. um cuidado que a gente tem que ter na medicina veterinária com todos os animais, um pouco menos para ruminantes, mas também eu tomo um certo cuidado quando eu vou administrar. É que o efeito hipnótico pode causar um efeito rebote do sistema nervoso central e fazer com que esse animal excite ao invés de sedar. Esse efeito é chamado de efeito paradoxal, tá? É muito comum no uso dos bens jazepínicos. Então, cuidado em administrar em paciente que esteja ígido, no crítico isso não vai acontecer, mas no ígido pode provavelmente acontecer. Cavalo, gato, cachorro, eles fazem esse efeito, tá? Se você associar ele a outro fármaco que seja sedativo, você diminui efeito paradoxal. Então, quase nunca a gente administra o midazolam ou jazepam de forma isolada na MPA, tá? Se você faz de forma isolada ou tem que ser um desses pacientes neonato geriátrico crítico, aves e répteis, né? Mas no ígido fazer de forma isolada é pedir para ele ter efeito paradoxal logo depois, tá? A duração deles é prolongada de duas a três horas de pico ali de efeito, sendo que o jazepam em gatos pode durar até 20 horas, 22 horas de meia vida plasmática. Então, eu ainda tenho um efeito residual em 20 horas daquela sedação mais leve. É aquele gato que vai para casa e o proprietário fala, nossa, tá dormindo ainda. Tá dormindo por causa diazepam, né? Então, a duração dele é um pouco maior. O midazolam, ele tem um perfil farmacocinético um pouco mais acelerado, ele é biotransformado mais rapidamente, então a duração dele é um pouco menor. Tá? Então, a gente dá preferência aí a esse fármaco até em anestesia em relação ao diazepam. Eu só uso o diazepam quando eu não tenho o midazolam na mão, senão eu vou sempre o midazolam. Tá? As doses, pessoal, as doses geralmente eu coloco como referência para vocês. Quem quiser decorar, ótimo, mas eu nunca vou pedir em prova que vocês coloquem ali a dose. Tá? Quando eu for pedir, eu vou falar. Essa dose eu quero que vocês decorem. Mas dose é algo que se você pegar as aulas, você consegue fazer um bulário ou você consegue bulários de internet em aplicativo, isso é fácil. Tá? O difícil é você entender quando que você usa o fármaco e quais são os efeitos dali. Espera aí só um minutinho, pessoal. Achei que a porta da sala estava abrindo, mas não está. Então, aqui as doses só para vocês terem de referência. Como os dois têm uma propriedade lipossolúvel, a gente consegue administrar em mucosas. Então, a mucosa nasal e a oral são vias de administração para essas medicações. Óbvio que quando a gente faz pela via intranasal e oral, o efeito a latência vai ser um pouco prolongada. Então, se faz via nasal, você tem que esperar pelo menos uns 20, 30 minutos para o efeito. Em aves, é muito rápido. Na ave, a instilação, a administração pela via nasal, o efeito é bem rápido. Eles utilizam bastante isso como uma forma de empenhar em ave. Vai lá, coloca uma gotinha em cada narina e aí a ave ela ceda na sequência. O diazepam, ele tem uma base que faz com que o líquido tenha uma característica ali de pH muito diferente do plasma. E isso confere um pouquinho de dor na aplicação. Além dele ser oleoso, o veículo é oleoso. Então, quando a gente faz a aplicação pela via intramuscular, o paciente reclama bastante, mas é bastante mesmo, dói muito. Então, o diazepam, a aplicação intravenosa seria a via preferencial. Na MPA, dificilmente, a não ser que seja em cavalo, mas dificilmente a gente vai fazer pela via intravenosa. Não é uma rotina nossa, não é impossível, mas não é uma rotina você fazer MPA pela via intravenosa. Mas em grandes mesmo. Então, em pequenos, por isso que a gente dá preferência para utilizar o midazolam ao invés do diazepam por conta dessa característica de um veículo um pouco lioso. Uma vantagem dessa classe é que eu tenho um reversor. Toda vez que a gente pensar em vantagem, vocês pensam em reversor. Se tem reversor, você tem uma grande vantagem na sua mão. Administrei o midazolam, putz, errei, fiz um protocolo só com midazolam e o animal excitou, apresentou efeito paradoxal. Como que eu faço para reverter isso? Usando o flumazenil, tá? Pela via intramuscular ou intravenosa, preferencialmente pela via intravenosa. Ele vai reverter os efeitos do beijo de azepínio. Ou uma outra situação. Usei durante a cirurgia, usei lá infusão contínua durante a cirurgia, e aí terminou a cirurgia e aí o paciente está muito sedado ainda, tá? Eu quero reverter aquele efeito, quero que ele recupere o mais rápido possível. A gente vai lá e utiliza um reversor para poder bloquear os efeitos ali sedativos dessa classe, dos bens de azepínicos, tá? E uma vantagem é que a gente consegue fazer várias associações com os bens de azepínicos, até porque eles não podem ser administrados sozinhos. Então, posso fazer uma aplicação de bens de azepínico, seja midazolam ou de azepam, com um tranquilizante, posso fazer um bens de azepínico com um tranquilizante, com um opioide, tudo junto na mesma seringa. Posso fazer um bens de azepínico com agonista alfa-2 adrenérgico, posso associar bens de azepínico com agonista alfa-2 com um opioide, e posso associar o bens de azepínico com um opioide só, tá? Então, tem várias opções aí de associações que a gente pode utilizar ali durante o protocolo de MPA, tá? Então, são fármacos bem aceitáveis, a gente consegue manejar bem eles, eles são seguros, né, na parte cardiorrespiratória, e conferem um bom mio-relaxamento. Eu, como anestesista, tá? Agora, é uma opinião minha. Para gatos, eu tento sempre segurar. Quanto menos eu utilizar bens de azepínico, melhor, porque o gato, a gente tem que, às vezes, tratar ele como um paciente patopata, né? Não é que ele tem um fígado que não funciona, funciona, mas ele tem uma velocidade diferente para algumas biotransformações. Aqueles fármacos que eu sei que, para ele, já vai ser mais difícil biotransformar, eu tento evitar. Então, ele é um plano B para mim, para felinos. Eu só uso mesmo quando eu quero um bom relaxamento muscular, que não é um problema para gato. A gente consegue um bom relaxamento muscular com outros fármacos. Então, eu só uso mesmo em situações ali bem específicas de animal convulsionando, ou que tem convulsão, ou que eu preciso de um melhor controle durante a cirurgia, né? O cirurgião está falando que está tenso, está com dor, aí eu utilizo um benzo de azepínico para conferir um relaxamento melhor. Eles não possuem nenhum efeito analgésico, tá? Nenhum. Então, bloqueio da dor a gente não consegue, mas eu consigo um relaxamento. A partir do momento que tem um relaxamento durante a cirurgia, a manipulação vai ser mais suave, vai ser mais tranquila. Eu facilito a vida do colega, né? Durante ali a cirurgia, e eu consigo melhorar um pouco ali o plano anestésico do meu paciente. Senão, ele fica em situações de superficialização e profundidade de plano muito intensas durante a cirurgia. Isso é muito perigoso, tá? Então, muitas vezes eu uso como uma forma de estabilidade de plano. Uma segunda classe aí que a gente pode utilizar como MPA são os fenotiazínicos. Quem são eles? Então, família dos fenotiazínicos. Acepromazina, clorpromazina e levopromazina, tá? Desses três, a acepromazina é o que a gente mais utiliza ainda na veterinária, por conta de custo e porque os efeitos entre elas, um comparativo, não é muito diferente, tá? Então, quando a gente coloca na balança, a acepromazina ainda é um fármaco que, para a gente, na veterinária, ela consegue garantir ali todos os objetivos que a gente quer, né? Com mínimos efeitos sistêmicos. Houve um tempo em que, se você falasse a palavra fenotiazínico para protocolo anestésico, todo mundo recriminava. Então, eles eram muito utilizados há 20 anos atrás, muito, muito, muito. Era a nossa única opção de tranquilizante, hoje a gente tem mais, mas era uma boa opção de tranquilização. Só que aí, o que aconteceu? O que vocês vão ver numa linha de tempo, principalmente com relação a artigos e tudo, é que as doses mudam muito? Então, às vezes, o problema não está no fármaco, está na dose que a gente vai utilizar. Então, as doses de artigos de referência de 20 anos atrás eram extremamente altas. E isso fazia com que o paciente tivesse muitos efeitos adversos, que eram ruins, principalmente na parte hemodinâmica. A gente não gosta, a necessita não gosta de trabalhar com alteração hemodinâmica, não é bom para a gente. Aí, o que aconteceu? Durante um tempo, houve uma pausa na utilização da cepromazina, ninguém mais usava. E agora, de uns 5 anos para cá, a gente voltou a usar ela, só que a gente aprendeu a usar ela numa dose certa. A cepromazina é um fármaco extremamente potente, eles nos ajudam muito durante a anestesia. Tá? Ela tem uma ação muito importante em mais de um receptor. Então, ela tem uma ação serotoninérgica, dopaminérgica, ou seja, esses dois efeitos estão relacionados com atividade inibitória, por isso que o paciente fica menos responsivo a eventos externos, ele ainda responde, mas ele fica um pouco mais lento. E ela tem uma ação adrenérgica relacionada a antagonismos de receptores alfa. Tá? Então, isso confere aí um certo relaxamento sistêmico também. E esse bloqueio, ele é competitivo, então ele dura ali um tempo, saiu o fármaco, o mecanismo volta ali para o fisiológico. Tá? Então, é um fármaco que a gente pode abusar bastante na anestesia, porém, com dose certa. Não precisa recriminar tanto a coitadinha da sepromazina. É o famoso aceprã. A seprã é um nome comercial. Tá? Sempre que eu puder, eu coloco um nome comercial aqui, mas geralmente não é o meu hábito. Eu coloco mais o nome da molécula e aí depois, na prática, a gente discute o comercial. Se não, vocês ficam com o comercial na cabeça e esquecem qual é a molécula. Então, essa classe de fármacos, eles são tranquilizantes. Principal diferença, deixa eu ver se eu coloquei um vídeo. Eu acho que eu coloquei mais para frente, eu não lembro, mas acho que eu coloquei. Principal diferença entre tranquilização e sedação. tá? Então, na tranquilização, eu vou tirar a ansiedade do meu paciente, eu vou deixar ele um pouco menos responsivo ao estímulo externo, porém, ele ainda consegue responder. O que significa isso? Se eu faço um animal que é bravo, fiz a aplicação e saí de perto, quando eu começo a observar, ele tranquiliza, né? Eu tiro aquela ansiedade, só que se eu tentar chegar perto, ele consegue me morder. Ou seja, o estímulo dele, a resposta dele a estímulos externos, ela ainda existe. Vai estar um pouco mais lenta, mas ela ainda existe, tá? Então, esse é o perfil de tranquilização. Na sedação, fármacos sedativos são aqueles que tiram ansiedade, então, diminuem ali esse perfil, né, de ansiedade do paciente, porém, ele diminui a resposta a estímulo externo. Diminui ou muitas vezes até bloqueia, dependendo do grau de sedação, tá? Então, no cão bravo, se eu faço um sedativo, eu vou olhar de longe, ele tá lá com a cabecinha baixa. Cheguei perto, ele não olha pra mim. Só se eu estimular muito é que ele consegue fazer isso, tá? Então, essa classe de fármacos, eles são tranquilizantes. Eles não promovem perda de consciência, esse paciente continua ainda consciente com relação a tudo que tá acontecendo em volta. tá? Mas tem algumas vantagens com relação à cepromazina e as outras também. Elas têm um efeito antiemético, porque elas bloqueiam um pouco a saída do estômago, então elas diminuem um pouco o lúmen do cardia. Como o efeito antiemético, isso é bom, pra endoscopia, isso é ruim, tá? Então, se o paciente vai fazer um procedimento para endoscopia, um procedimento anestésico para endoscopia, o uso de fenotiazínico não é recomendado, tá? Por conta desse fechamento do cardia, atrapalha um pouco a passagem do equipamento. Tem um efeito antihistamínico, leve, não é tão exacerbado assim. Diminuem a produção de secreções, principalmente oral, então salivação, dá uma diminuída. Eles são potentes em potencializar efeitos de outros fármacos, então quando a gente associa eles no protocolo, a gente observa uma redução da dose de outros. Em doses baixas tem o efeito antitoxêmico, que seria importante pra animais em sepse ou que tem algum perfil inflamatório, no choque séptico não tem recomendação, tá? Porque eles vazam de lado. E apesar de ter um efeito antiremético, eles não alteram motilidade, eles só alteram a saída do estômago, aumentam ali a contração do cárdio, né? Diminuindo o refluxo de estômago para esôfago. As desvantagens é que fizeram com que a cepromazina fosse retirada um tempo do mercado, mas é só trabalhar com a dose certa. Eles são fármacos que vasodilatam o paciente, tá? Então ele vai ter uma hipotensão de leve a moderada dependendo da dose que você utilizar, diminuindo então pressão arterial e débito cardíaco. Em doses altas isso pode chegar em até 25% de redução do débito, mas é dose extremamente alta, tá? As doses que a gente usa hoje em dia não reduz tanto assim. O que a gente nota é que o paciente tende a ficar com a pressão do limite inferior para um pouquinho mais baixo, tá? Isso se sustenta por até duas horas, então isso é importante de saber, né? O efeito não é tão rápido assim. Uma desvantagem tremenda é que não tem antagonista específico, então se eu fiz eu tenho que esperar o paciente metabolizar e excretar aquela medicação e não tem nenhum efeito analgésico, tá? Um outro efeito importante que está relacionado à hipotensão e ao efeito do próprio fármaco é que eles potencializam a hipotermia, a diminuição da temperatura durante ali o período transanestésico, transcirúrgico, tá? Primeiro que quando a gente tem queda da pressão arterial, acompanhado a isso vem diminuição de fluxo sanguíneo sistêmico, regional, e isso colabora para a diminuição da temperatura. Mas além disso, os fenotiazínicos, eles têm um efeito termolítico, eles bloqueiam a nossa resposta fisiológica para controle de temperatura. Então, por isso que quando a gente utiliza a fenotiazínica, eu preciso controlar bem, manejar bem a temperatura durante a cirurgia, porque eles tendem a perder mais temperatura. Já existem vários fatores dentro do centro cirúrgico que colaboram para a hipotermia. O centro cirúrgico tem que ser gelado, ele tem que ter uma temperatura de 20 a 18 graus por conta de crescimento bacteriano. O animal, ele fica exposto, então a gente faz uma tricotomia e ele fica exposto naquela região. Abertura de cavidade e perda sanguínea também é um fator que colabora para a hipotermia. Além disso, ele ainda recebe oxigênio pela via de intubação e esse oxigênio, ele vem para a gente gelado. No cilindro, ele chega gelado. Então, são vários fatores que colaboram para a temperatura cair. Se eu faço uso de fenotiazínico, eu tenho que manejar essa temperatura durante a cirurgia e aí usar manobras para controle. Então, aquecimento do soro, uso de colchão térmico, uso de equipamentos que jogam ar quente em volta do paciente, que são os insufladores. Então, tudo isso são fatores que a gente pode utilizar. O animal, ele perde calor pelo coxim. Então, é uma forma de radiação de calor pelo coxim. Então, se a gente tampa o coxim e deixa a mãozinha e o pezinho em um ambiente quente, são as meinhas, meinha de criança. Então, a gente coloca a meinha de criança para que eles controlem a temperatura ali durante a cirurgia. Os fenotiazínicos, eles não são tão bons, não é que não funciona, mas eles não apresentam um efeito tão tranquilizante em felinos e ruminantes. Essas duas espécies são um pouco mais resistentes e aí a gente teria que subir um pouco mais a dose. É uma opção, subir a dose para ter um efeito ele tranquilizante. Eu vou confessar para vocês que eu gosto bastante de colocar o fenotiazínico, a cepromazina no protocolo do gato porque, primeiro, eu não consigo conversar com ele antes para saber se ele está ansioso ou não. E o gato é um animal estressante, ele estressa de sair e ele é ansioso. Então, eu acredito que em baixas doses, baixas doses mesmo, bem baixinha, eu consigo tirar um pouco essa ansiedade do gato antes de eu fazer um acesso, antes de eu manejar ele. Então, eu particularmente, apesar da literatura falar que não apresenta um efeito tão bom, tranquilizante, eu ainda utilizo nos protocolos por conta desse efeito de tirar a ansiedade. Como a gente está falando de uma classe de fármacos que eles podem deprimir o sistema hemodinâmico, a parte hemodinâmica, então, a gente tem que tomar um certo cuidado. Cuidado não significa que não usa, tá? É só cuidado quando a gente vai colocar em protocolos de pacientes que são braxefálicos e para os cardiopatas, tá? O braxefálico são raças que a gente já conhece muito bem a farmacogenética para esses cães, para esses animais. Gatos também, existem gatos que são braxefálicos. Eles possuem uma sensibilidade maior por número de receptores e por perfil de metabolização para determinadas classes de fármacos. e os fenotiazínicos são um deles, tá? Então, um boxer com uma dose de 0,05 vai tranquilizar muito e a pressão vai dar uma caída. Enquanto que se eu fizer a mesma dose em um SRD do óleo cefálico de focinho comprido, ele não vai tranquilizar como um boxer. Mas isso não está relacionado só, tem muita gente que associa a alteração anatômica da parte respiratória, não tem nada a ver. Isso é farmacogenética, número de receptores diferentes e metabolização em velocidades diferentes. Então, o que é que a gente preconiza para braxefálicos e cardiopatas? Uma redução da dose. Então, se eu vou usar 0,05 num SRD, no boxer é 0,02, 0,01, é muito mais baixo. Não é que não usa, é que a sensibilidade deles é maior, tá? Com relação a essa classe. Então, dá para usar desde que a gente faça um manejo aí da dose, tá? A dose de literatura, eles falam de 0,05 até 0,1 miligrama por quilo. Já achei livro falando até 0,2. Acho uma loucura, tá? Mas, enfim, literatura está falando até 0,2. Uma coisa que eu percebo, pessoal, é que os bulários de, mesmo de celular, eles não são muito bons para doses de anestésico, não. Tá? Na verdade, eu acho que está faltando um aplicativo só para isso, só para anestesia. Tem um que saiu agora que é muito bom que chama Anestesia Animal. Tem até ficha e tudo, é super legal. e a dose dele eu confio. Agora, de outros, não. Então, por exemplo, desculpa aí o dono do VetSmart, mas cuidado um pouco com as doses do VetSmart para anestésicos, tá? Geralmente, quando eu quero tirar uma prova, eu vou para o livro, né? Os livros de anestésia são um pouco mais confiáveis em relação a essas doses. Então, cuidado um pouquinho em ler aquela dose e falar, ah, mas a dose está sendo descrita. Mas, às vezes, eles chegaram em 0,2 e um cão hígido SRD que não para um minuto, né? Aí, óbvio, 0,2 ele vai tranquilizar, tá? A gente hoje já fala de doses. Aqui, eu gostaria que vocês prestassem um pouquinho atenção com relação à dose. Não precisa decorar, mas pelo menos entender. A dose de literatura, ela fala de iniciar o 0,05, mas hoje a gente já usa o que a gente chama de microdoses ou subdoses, opa, que seria abaixo de 0,05. Então, já tem recomendação de doses a partir de 0,001, muito menos que esse, né? Miligramas por quilo. Até chegar em 0,01 miligrama por quilo. Tá? Então, essas doses muito, muito, muito baixas, elas vão ter um efeito hemodinâmico muito melhor, né? E a gente tem aí esse efeito de tirar a ansiedade do paciente. Em equínos, as doses são parecidas. Bovinos, seria a mesma de equínos, tá? Sensibilidade é igual. Nos equínos, que a gente pode observar de efeito, e é um efeito até considerado adverso. A musculatura que sustenta o pênis na cavidade abdominal, que é o cremaster, nos equínos, ela é muito longa. Não sei se vocês lembram isso da anatomia. Tem algumas peças que a gente consegue tirar com o músculo cremaster, e a gente vai ver que esse músculo é muito longo. Então, ele consegue garantir a exposição peniana e a retração peniana. Os receptores adrenérgicos desse músculo, eles estão em números diferentes em relação a todos os outros, tá? Então, tem muito mais receptores adrenérgicos no músculo cremaster do equíno em relação à musculatura esquelética dele. Os fenotiazínicos, a cepromazina, principalmente, ela é um antagonista de receptores alfa, tá? Então, o que ela faz? Ela relaxa musculatura por conta desse efeito. Então, um efeito que a gente observa em equínos é que eles, quando a gente administra o acepran, né, a cepromazina, eles têm uma certa dificuldade na retração do pênis. Quanto mais o cremaster relaxa, mais o pênis fica exposto. Só que se a gente for fazer um comparativo entre o tamanho do pênis de um equíno e o tamanho do pênis de um cão, né, até do ruminante, em área, em tecido e em volume, o pênis do equíno é muito maior. Então, quando o cremaster relaxa demais, ele pode ter pontos de ruptura e aí, esse animal não conseguiria retrair esse pênis novamente, tá? Essa ocorrência é chamada de exposição peniana permanente ou priapismo, tá? Que é quando o pênis fica totalmente para fora e a gente não consegue verificar mais a retração. Não tem como reparar essas rupturas do cremaster, tá? Então, uma vez que rompeu, rompeu e acabou. A indicação seria a amputação peniana, né, fazer ali a penectomia, que é a retirada do pênis. Quando a gente faz doses mais baixas, dificilmente isso vai acontecer, tá? Então, por que que eu coloquei ali? Fato é fake. Porque, como aconteciam em alguns equinos, quando a gente usava doses de até 0,1, tinha gente que chegava em 0,1 aqui para o equino. Eu acho loucura, né, fazer essa dose tão alta. Quando chegava nessas doses muito altas, realmente, alguns pacientes, não todos, mas alguns pacientes apresentavam essa exposição peniana prolongada, seguida de ruptura do músculo, tá? E aí, eu quase que condeno esse macho, porque ele vai ter que ir para a amputação. Você imagina isso acontecer na sua mão com um garanhão. Você está lá anestesiano, alguém me chamou para anestesiar um garanhão de alta performance, que o sêmen dele custa, tipo, sei lá, 2 mil reais, 10 mil reais. Cada vez que ele expõe esse pênis, ele gera aí para o tutor 10 mil, 15 mil reais. E aí, eu, linda, bonita, decido fazer a sepromazina nesse garanhão e, por ventura, 1 de mil, ele decidiu romper o cremasto. Então, assim, por conta desses casos, desses únicos casos, né, de relatos em que há essa ruptura, tem, criou-se uma, uma cultura de que não pode usar fenotiazínico em cavalo. Não é que não pode usar, a gente tem que tomar um cuidado com a dose, então doses baixas a ocorrência é menor e é bem menor mesmo. E tentar selecionar qual é o paciente que você vai usar. Eu não vou ser, né, desculpa a palavra, burra o suficiente de usar um fenotiazínico num garanhão de alta performance. Né, o trabalho dele é esse. Se acontecer, eu tenho um processo milionário na minha mão, não vou conseguir nem pagar. Tá? Por conta do custo mesmo ali daquele animal para reprodução. Então, seleciona qual é o cavalo que você vai usar e, se possível, escalona a sua dose, começa com dose bem baixa. Às vezes, a gente utiliza o fármaco para fazer isso. Por exemplo, teve um cavalo que foi lá para o hospital e ele não, a gente tinha que fazer uma lavagem da base do pênis e o pênis dele não expunha de jeito nenhum porque ele tinha dor, porque tinha uma ferida, a hora que ele ia expor o pênis, doía. Então, eu precisava que ele expusesse todo o pênis para chegar na base e a gente conseguir lavar. Ele não expunha, não adianta puxar, porque esse músculo é muito forte. Então, o que é que a gente usava? A cepromazina, porque é esse o efeito que eu queria. Era um cavalo pequeno, não era um cavalo que ia para reprodução, então eu não teria todo aquele problema se caso ele tivesse uma exposição prolongada. Na literatura, a ocorrência, a média de ocorrências é em torno de 0,2%, isso é muito baixo, isso é muito baixo, mas você imagina se 0,2% foi um garanhão de um centro de reprodução que o maior ganho deles é com ele. Aí eu tenho realmente um problema na mão. Então, assim, não é um fármaco que eu utilizaria em um animal da reprodução, tá? Aqui é um vídeo só para vocês verem o que é um animal tranquilizado. Essa gatinha, ela até já é tranquila, tá? Antes mesmo ali da MPA, eu consegui fazer um exemplo bom, porque a gente começa a manipular, ela dá uma olhada para a gente, nem todo gato vai ficar assim. Se ela fosse brava, ela não estaria dessa forma. Como que eu faço para passar? PowerPoint, não. Deixa eu sair e voltar. Ah, achei. Aqui, nesse primeiro vídeo, ela está só com um opióide, mas dose bem baixinha, ela quer voltar para a casinha, fica olhando, está vendo? A gente está chamando, a orelhinha está bem em pezinha, ela está bem atenta. Tentando voltar, se fosse um gato bravo, já estava aqui dentro, né? Aqui foi depois da tranquilização, depois da da cepromazina. Já com um grau também de sedação, ela já está em sedação aqui, ó. Então, está vendo que eu mexi, ela não molhou, né? Então, ela já está mais sedada. Então, nesse vídeo, uma tranquilização bem, bem, bem leve, mas ela ainda, ó, ela ainda percebe o que está acontecendo em volta. Ela até se movimenta, né? Ela é muito tranquila. E aqui, ela já com um perfil de sedação. cadê o vídeo da maluca? Espera aí. Essa é legal, quer ver? Então, o animal antes da MPA chegou para mim, já vou fazer a avaliação. Ó, maluca, né? Sorrindo. É engraçado como os que são muito agitados, a resposta deles é bem evidente. Aí, aqui, depois de uma sedação, ela não está tranquilizada. Só tranquilizar essa bonita não ia resolver de nada, eu não ia conseguir fazer a sessão ao jeito que ela fica. Ela é feliz, né? Aqui, ela está sedada, ó. Não gosto de fazer e deixar no chão, tá? Geralmente, eu peço o proprietário pegar no copo. Então, aqui, ela já está sedadinha. Só para finalizar, existe uma opção de a gente fazer como medicação pré-anestésica, a gente utilizar, eu gosto muito, eu gosto muito dessas bruxarinhas. A gente utilizar pontos de acupuntura que causam sedação, né? Que tem o perfil de causar sedação, só que a gente usar os fármacos para fazerem isso. E a cepromazina é um fármaco que a gente usa muito nesse procedimento. Isso é chamado de farmacopuntura. Que é quando a gente coloca, né? A gente administra ali, aplica pequenos volumes do fármaco diluído em pontos específicos da acupuntura. E aí, eu preciso saber quais são esses pontos, tá? Eu não sou acupunturista, eu gosto de estudar a parte de medicina integrativa, mas eu não sou acupunturista. Eu só sei os pontos que me ajudam na anestesia, tá? Esses três são pontos que nos ajudam bastante, que são pontos que a gente chama de sedação ou sedação profunda. O primeiro ponto é um que a gente chama de itangue, é o nosso terceiro olho, tá? Então, aqui na fotinha tem uma agulha no paciente aonde é o itangue. Não necessariamente quando eu vou fazer medicação pré-nossesca, eu tenho que deixar a agulha. Eu posso só fazer isso, ó. Então, eu puxo a medicação, administro no ponto de acupuntura, é uma agulhinha de insulina, então, é só desconfortável, não dói. E aí, eu administro 0,1 ml no ponto no itangue, tá? Então, o itangue, pra você achar ele... Olha esse cachorro, que delícia! Que delícia! A gente vai pegar a linha média aqui dos dois olhos, então, eu vou traçar uma linha média dos dois olhos, é no ponto médio, tá? Um pouquinho mais acima ou pra baixo, é mais ou menos nesse ponto aqui. Então, entre os dois olhos, eu traço um... Faço um traço, né? Imaginário, no ponto médio é o itangue, tá? Que é o nosso... nosso ponto da calma, né? Então, se você ficar apertando no seu itangue, os acupunturistas dizem que o efeito é que a gente fique um pouco mais calmo, tá? Só de fazer a acepromazina, então, a gente faz... Aqui nessa seringa, eu tenho a acepromazina diluída 10 vezes. Então, eu tenho um décimo da seringa. Então, eu puxei 0,1 ml de acepromazina e completei até 1 ml aqui com solução fisiológica. Ou seja, eu diluí ela 10 vezes. Ela está extremamente diluída. Depois que a gente faz essa diluição, nesse ponto, a gente aplica mais ou menos 0,1 ml. Tá? Não tem uma regra. Se for um pouco mais, tudo bem. Se for um pouco menos, tudo bem. O importante é que a acepromazina, ela fique nesse ponto, que é o ponto da calma. Tá? Associado a esse primeiro ponto da calma, que é o Itang, a gente pode fazer mais dois pontos no mesmo meridiano. Então, a gente é dividido em dois antímeros por um meridiano, que a gente chama de vaso governador. Então, o meridiano que separa a gente em dois, que a gente chama de vaso governador. Ele é um meridiano de equilíbrio, né? Entre o nosso wing e o nosso ang. Enfim, qualquer hora, vocês conversam com a computrista, que é super legal entender isso. Mas o que eu quero que vocês entendam é que é nessa linha, nessa mesma linha média que a gente vai fazer os outros pontos. Então, o primeiro ponto não foi aqui entre os dois olhinhos, que é o Itang. Aí, a gente pode associar mais dois pontos que conferem sedação para o paciente. Um ponto é o VG20, que é um ponto médio entre a base aqui, a face cranial das orelhas. eu venho aqui no ponto médio entre esse traço. É bem no famoso cucuruto. Fala cucuruto para a marca que ela me mata, tá? Então, bem aqui em cima no ponto alto da cabeça é o VG20. Faço a mesma coisa, venho aqui com a seringa e coloco 0,1 ml nesse ponto. É subcutâneo, tá? Embaixo da pele. E aí, eu associo ainda um terceiro ponto. Esses três pontos associados, eles conferem uma sedação profunda. Tem animal que deita na mesa. Você vai vir aqui na região occipital, vai palpar a crista do occipital e vai fazer uma aplicação bem caudal, próxima à crista do occipital. Esse é o VG16, vaso governador 16. Tá? Então, faço 0,1 aqui, 0,1 aqui e 0,1 aqui dessa diluição de acipromazina 1,10. Tá? Então, isso são pontos, né? Fármaco pontos de sedação profunda. Paula, você faz só isso? Depende do paciente. Em gestante, por exemplo, eu faço só isso. Eu não faço mais nada. Tá? E aí, ela já ceda. Pra falar que eu não tô mentindo, essa Meg, Meg não curte muito quando eu chego. Vocês vão ver que ela faz fusquinha pra mim. É uma paciente cardiopata, tensa, ansiosa, ela não gosta de ser manipulada. Ela geralmente tem que fazer radiografias e ela precisa estar relaxada pra essas radiografias. E eu, eu cheguei uma hora, eu falei assim, não quero mais ficar sedando. Meg, Meg é cardiopata, esse coração aí vai chegar uma hora que não vai aguentar. Aí, o que que a gente fez esse dia? Juntou eu e a computurista, falei, vamos fazer fármaco ponto na Meg, né? Eu fiz os três pontos, fiz o Itang, VG20 e VG16, ainda coloquei as agulhas. Quando a gente mantém a agulha no ponto, ela potencializa um pouco o efeito, tá? Vocês vão ver que é um pouco sutil, mas dá pra entender que ela deu uma tranquilizada. Aqui ela antes, Meg antes, me odiando. Ela é tensa, tá vendo? A cara dela é tensa. Ó, quer fazer fusquinha, ó, ela não curte que eu chego perto. Aqui é ela 20 minutos, 20 minutos depois da aplicação, ó. Ela já deitou, coisa que essa cachorra não faz do meu lado. Ó as agulhinhas aqui, ó. Ó, ela já deixou pegar, olha o olhinho, ó, bêbadozinho. Né? Já deixou passar a mão, ela tá relaxada, um ambiente que não é a casa dela. Então, o efeito da bruxaria, da farmacupuntura, é sutil. Né? Tem gente que quando eu falo, eu falo assim, ah, mas nem caiu, não vai cair, não é sedação. É uma tranquilização utilizando pontos de acupuntura para isso. Tá? Tem um animal que a gente fez em aula, foi muito legal. Na hora que o aluno fez, eu ainda falei pra ele, eu falei, você tem que ir pra acupuntura, né? Porque sua mão é muito boa. Na hora que ele fez, mas deu 5 segundos, o animal jogou a cabeça assim, pof, na mesa. Foi muito engraçado, eu devia ter filmado esse dia. Até ele olhou assim pra mim, regalou os olhos, falou, professora, era pra acontecer isso? Eu falei, olha, é porque você é muito bom mesmo, você acertou o negócio aí, o ponto, e deu super certo, né? Mas é muito legal. Tem alguns pacientes em uma clínica que eu anestesio, que eu nem sou chamada mais pra sedar, porque a veterinária aprendeu a fazer o ponto, eu ensinei ela, e são animais que sempre estão fazendo exame, ultrassom raio-x e tudo mais, tem um até que ele tem uma alteração respiratória importante, uma estenose importante, o Bernardo, ele fica muito tenso durante o exame, aí a última vez que a gente cedou, a proprietária dele fica muito ansiosa, aí ele também fica, é um horror a sedação. Aí eu falei assim, deixa eu tentar fazer farmacopuntura nele, mas a senhora tem que estar bem calma, senão não vai passar, é um pouco bruxaria, né? O ambiente tem que estar bom. Aí fiz, coloquei ela numa sala quietinha, tudo, aí ela foi acalmando, gente, esse cachorro deitou com a barriga pra cima, coisa que ele não faz, ele respira mal, né? Ele fica ansioso e respira mal. Ele deitou com a barriga pra cima, ela falou assim, o que você fez? Eu falei, fiz só farmacopuntura, não fiz mais nada, é a sua calma associada aos pontos que é que tá fazendo isso. Hoje eu não preciso mais anestesiar Bernardo, óbvio, tô perdendo dinheiro, tô, mas tô ganhando um cachorro que tá vivo, né? Por quê? Porque ele é tenso, ele é um pug, ele tem dificuldade respiratória, toda vez que você dá, posso ter a complicação ali respiratória nele. Então agora só com o farmacoponto, a veterinária já sabe fazer, a própria proprietária identifica onde é e ele relaxa e não precisa, ele faz raio-x quase todo mês. Então eu não acho que é saudável ele ser sedado o tempo inteiro, né? Dormiu um minuto depois, né? Fernanda, efeito paradoxal é como se fosse um efeito contrário do que eu quero. Então qual é o efeito que a gente deveria ter com um beijo de azepínico? Um efeito sedativo. Só que alguns animais ao invés de sedar, eles excitam. Então eles ficam assim, eu não tenho vídeo do efeito paradoxal, porque toda vez que ele acontece eu tô correndo atrás de flumazenil, né? Então eu não paro pra filmar. Mas eu vou fazer qualquer hora um idazolan bem loucão assim num cachorro só pra filmar pra vocês. Coitadinho do cachorro, ele vai ter que tomar flumazenil depois, né? Mas tudo bem. Mas imagine ele pulando da mesa, ele pedalando, ele ficando louco assim, batendo a cabeça um lado pro outro. Isso é efeito paradoxal, tá? Quando a gente faz administração sozinha de bens de azepínico em cães, gatos e equinos, eles podem apresentar isso. Num equino eu não vou ser nem louca, de fazer, né? Porque é horrível, imagina 500 quilos se debatendo. Então não vai dar muito certo. Eles ficam excitáveis assim. Associar fármacos seria, não necessariamente, Maria Eugênia, na mesma seringa. No caso da MPA, a gente vai fazer na mesma seringa, tá? Porque como você vai administrar pela vitra muscular, vai doer. Então é melhor que seja de uma vez só. Mas quando eu falo em associação de fármacos, é quando eu junto fármacos num mesmo período. Então pode ser na mesma seringa ou em seringa separadas. João Pedro, qual reversor? Na verdade, acho que eu só falei de um, né? aqui, né? Do flumazenil. Quando eu utilizei o fármaco e ele apresentou, por exemplo, um efeito paradoxal e eu sei que é do benzo jazepínico, eu posso aplicar um reversor. O que ele vai fazer? Ele vai bloquear o efeito do benzo jazepínico. Ou uma outra situação. Eu usei o benzo jazepínico durante a cirurgia e aí na hora que terminou a cirurgia, eu quero que esse animal recupere mais rápido possível, ele fique em pé mais rápido possível. Eu posso usar o flumazenil para fazer isso. É muito comum fazer em silvestres, né? Porque eles perdem muita temperatura, são muito pequenos. Então eu preciso que ele recupere rápido. Aí a gente acaba utilizando o flumazenil como uma forma de reversão. Hoje são os locais de ação, as ações farmacológicas desses fármacos. Toda vez que a gente fala em efeito serotoninérgico, está relacionado com um efeito de tranquilização. Então, por exemplo, alguns antidepressivos, eles agem dessa forma. Eles aumentam um pouco o efeito serotoninérgico no sistema nervoso central. Os fenotiazínicos, eles fazem isso. Efeito dopaminérgico também está relacionado com tranquilização, né? Efeito ansiolítico, retirar a ansiedade. E o efeito adrenérgico, ele é um efeito sistêmico. Então, o que a cepromazina faz? Ela bloqueia receptores adrenérgicos sistêmicos. Por isso que ela causa vasodilatação. Então, se eu bloqueio o sistema simpático sistêmico, eu promovo ali, eu observo, né, como é feito a vasodilatação. O que que é? Ah, tem uma foto, né, Maria Eugênia, de alguém cutucando, assim, a boneca e a boneca com... com um rombo na cabeça. Espera aí. Se os fenotiazinhos também são tranquilizantes, como que eles revertem a tranquilização do... Não. Aonde você leu isso? Eles não... É o flumazenil. Quem reverte benzo diazepínico é o flumazenil. Fenotiazínico é outra classe. Isso, exatamente isso, Gi. Espera aí que eu volto aqui, Gi, pera aí. Aqui, né? Isso aqui, o reversor é o flumazenil. Essa aqui é a outra aba. Essa é a possibilidade de associações. Flumazenil não está aqui na jogada. Flumazenil é para reverter os benzo diazepínicos. O que é que eu posso usar como associações, não para reversão? Tá? Então, eu posso usar... Posso associar um benzo diazepínico, por exemplo, um midazolam com um aceprã. Eu posso associar um midazolam com um aceprã e um opióide. Eu posso associar um midazolam com agonista alfa 2. Eu posso associar benzo diazepínico, um midazolam com um opióide. com um agonista alfa 2. Tá? Então, em amarelo aqui, JP, desculpa, se ficou confuso. São as opções de associação. Quem reverte efeitos do benzo diazepínico é o flumazenil. É um reversor. Não. Então, isso é um quadro diferente. Explico, sim. É que não tem uma foto muito melhor. Seria mais fácil ver um cachorro de costas, virados de costas. Então, itangue é um ponto médio entre a região medial do olho. Então, a gente passa um traço aqui. É essa agulhinha aqui do meio. Itangue. VG20. A gente vai pegar a base aqui, cranial da orelha, traçar uma linha imaginária e pegar o ponto médio. É exatamente o ponto mais alto da cabeça. Então, VG20. E o VG16, ele fica caudal à crista do occipital. Então, se vocês tiverem um animal em casa, vocês vão pegar aqui no finalzinho da cabeça dele e vão sentir uma crista da região occipital. Ela é bem linear. Caudal a essa crista, a gente administra 0,1 ml da sapromazina. Depois, se vocês quiserem me lembrar, em alguma aula que vocês tiverem lá no hospital, se eu estiver por lá, eu vou em um cachorro e mostro para vocês. É bem facinho mesmo de aplicar. Beleza? Teremos depois parte 2, tá? Aí a gente fala dos agonistas alfa 2, dos anticolinérgicos e dos os antagonistas de MMDA. Vou deixar como um exercício. Beleza? e aí e aí e aí